Trouxemos hoje para a rua, trouxemos hoje o tempo integral, um pouco de nosso projeto, um pouco sobre a batalha do Genipapo. E estamos muito felizes de trabalharmos hoje junto com o município. Há algum tempo a gente não faz um evento desse porte e foi um evento belíssimo. Os filhos foram lindas, a família participou, as parcerias aconteceram, os alunos fizeram tudo aquilo que a gente vem ensinando na sala de aula para a gente tem sido uma alegria muito grande. Estamos muito felizes, né? O município fez uma apresentação lindíssima com o desfile das escolas, não só do município, mas do estado, onde a população se fez presente em massa e o nosso município é com uma temática inclusão. E o nosso desfile hoje apresentou muito bem a nossa temática, que foi inclusão sim, porque todas as vidas importam. E aqui nós fazemos esse trabalho, incluir a todos, sem distinção. Agradecer toda a população São Felicense, os nossos professores, pais, alunos. Muito obrigada mesmo. O sentimento é só gratidão. O sentimento é só gratidão. O sentimento é só gratidão. Obrigado.